Vamos seguir falando um pouquinho sobre finanças, economia. Com a crise gerada pela pandemia do coronavírus, os pequenos comércios passam por grande dificuldade. Além disso, muitas pessoas que tiveram rendas reduzidas investiram em vender algum produto ou serviço e comprar com os vizinhos. Portanto, reduz a circulação de pessoas nas ruas e incentiva também a economia local. Para tratar desse assunto, bater um papo e entender melhor, a gente conversa com o Ivo Brandão, que é especialista em finanças e investimentos. Ivo, bom dia. Obrigada por nos atender. Bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigada a você. Ivo, como o senhor vê esse momento, a situação das pequenas empresas tentando linhas de crédito, encontrando dificuldade para isso, tendo que declarar falência. O que o senhor vem acompanhando que tem sido feito para ajudar as pequenas empresas no nosso país? Adriana, se me permite, primeiro eu vou ilustrar aqui com alguns dados. Claro. Então, segundo o Sebrae, mais de 600 mil pequenas empresas fecharam as portas e mais de 9 milhões de pessoas foram demitidas. Se a gente atentar a representatividade dos pequenos negócios que representam 25% do PIB, é realmente um grande impacto. E o que a gente observa é que as grandes empresas, as campeãs nacionais, elas têm uma posição de caixa e linhas de crédito especiais que permitem passar por esse grande momento de crise com menos solavancos do que as pequenas empresas. As pequenas empresas, o acesso a linhas de crédito e posição de caixa é muito menor. Outro dado interessante, no mercado americano, as pequenas empresas têm uma posição de caixa para manter os seus negócios em qualquer faturamento próximo a 30 dias. Já aqui no Brasil, as empresas de São Paulo possuem, em média, um caixa de 12 a 15 dias para manter a sua empresa sem qualquer faturamento. Então, realmente é uma situação muito delicada e preocupante. Muito bem. O senhor já traz aqui esse dado de 600 mil pequenas empresas já fechadas e 9 milhões de demissões. Quer dizer, quando acontecer a reabertura do comércio, a gente vai ter uma grande surpresa assustadora realmente de muitos negócios que não vão voltar, não vão conseguir. Agora, o governo anunciou essa ajuda, esse incentivo às linhas de crédito, mas as pequenas empresas estão relatando dificuldades em conseguir os empréstimos. Isso por que será que se dá? Será que os bancos ficam também receosos? Estão vivendo um momento de insegurança de fazer esse empréstimo agora? Sim, esse é um dos motivos. Existe um cuidado grande das maiores instituições financeiras do país em ofertar e oferecer esse crédito. Então, o risco aumentou e existe o que a gente chama de empossamento. Ou seja, esse crédito na ponta, ele não vem chegando. Então, principalmente os pequenos negócios que podem oferecer menos garantias e oferecem um risco maior, os bancos têm sido bastante restritivos em ofertar esse crédito. Então, o que deveria ser uma expansão monetária ou seja algo benéfico para esses pequenos negócios, na prática não vem acontecendo diante dessas restrições das instituições financeiras em oferecer esses créditos. Tendo que essa ajuda precisaria acontecer de forma urgente ainda por cima, né? Mas lá para frente pode já ser tarde demais, realmente não adiantar para muitas empresas que vão acabar também descendo as portas. O senhor acha que as pequenas empresas que estão se vendo à beira do abismo antes de pedirem recuperação judicial, de decretarem a falência, podem tentar? Quais tipos de negociações? Bom, essas pequenas empresas, como a gente já afirmou anteriormente, é que vão sofrer o maior impacto da economia, né? Diante do seu posicionamento financeiro e etc. Algumas medidas podem ser eficientes, né? Primeira medida é renegociar as dívidas já existentes, né? As instituições financeiras que já têm uma relação contratual, uma relação entre cliente e bancos, eles estão aptos, estão dispostos a renegociar essas dívidas, a estender prazos, a melhorar as condições de pagamento, né? Então, essa é uma possibilidade. Os pequenos negócios não devem realizar novos investimentos. Então, se você tinha um orçamento previsto para a expansão do seu negócio, é hora de retardar ou aguardar ter uma visibilidade econômica melhor para você realizar esse investimento, né? Outra medida que é básica também é cortar custos. Então, é o momento de cortar todo ou qualquer custo, custo que não seja indispensável ao funcionamento do seu negócio. Então, primordial é justamente, se você já tem dívidas, renegociar as condições dessa dívida, né? E se você precisar de crédito, você tentar condições mais favoráveis, inclusive dentro desses programas do governo de expansão de crédito junto às instituições financeiras. Importante essas dicas. Agora, Ivo, o senhor acredita que as pessoas entre si possam se ajudar? Então, quando, por exemplo, a gente vê histórias que estão acontecendo de pessoas tentando vender dentro do seu próprio bairro algum tipo de mercadoria para juntar, para levantar um dinheiro, ou quando a gente vê incentivos, até faixas em alguns bairros instaladas, dizendo, procure incentivar o comércio local dos pequenos negócios aqui do seu bairro, compre daqui. Isso pode vir a fazer a diferença ou essa onda é muito pequena diante do tsunami que a gente está enfrentando? Pode sim, Adriana. Inclusive, observei algumas iniciativas importantes nesse sentido para fomentar e estimular o comércio de bairro e favorecer principalmente aqueles pequenos empreendedores, os pequenos negócios, inclusive feirantes e pequenos produtores agrícolas. O site, existe um site na internet, né? Que é o Pertinho de Casa. É uma iniciativa sem fins lucrativos, né? Capitaneada pela FAESP, que é a Federação Agrícola e de Produção Pecuária do Estado de São Paulo, com o apoio do SEBRAE, em que ele faz a conexão entre vendedores e compradores. Os vendedores são feirantes, pequenos comerciantes, pequenos negócios, pequenos produtores agrícolas, que se cadastram nesses sites, né? E com esse cadastro, aqueles que desejam adquirir um produto ou serviço, ele vai no site, coloca e identifica o seu endereço pelo CEP, e ele consegue localizar aquele pequeno comerciante do bairro, aquele pequeno negócio, que é o comércio realmente de vizinhança. Essa foi uma iniciativa bastante importante, né? E que as pessoas podem utilizar. Outros fatores ou outras iniciativas que também a gente observa, por exemplo, alguns que têm comércio e que não realizavam entrega, então você que tem o seu comércio do bairro, e você normalmente ia naquela padaria, ou comprava algum produto num determinado comerciante, vá na internet e vê se aquele comerciante está oferecendo delivery, e está oferecendo entrega para o seu produto. Grupos de WhatsApp, aqui mesmo no grupo do condomínio, nós assistimos várias iniciativas nesse sentido. Catálogo com comerciantes que realizam entrega, a sorveteria do bairro, que por um acaso, eu nunca tinha ido provar um sorvete presencialmente, eu fiz um pedido online, eles entregaram aqui em casa. Então, esses grupos de WhatsApp também é uma iniciativa, é que não tem custo nenhum, é uma comunicação eficiente, e que tem trazido, sim, resultado para esses pequenos comerciantes, pequenos empresários. Muito bom, fica aqui essa dica. Ivo, como o senhor vê a postura do governo nesse momento? É claro que o governo federal está tendo que lidar com muitas situações ao mesmo tempo, e os governos estaduais também. Estamos falando também de prefeituras, os administradores, gestores em geral, eles têm ajudado como podem as pequenas empresas, ou poderiam, deveriam estar ajudando mais, como o senhor trouxe para a gente o dado? 25% do valor do PIB é arrecadado através das pequenas empresas? Sim, nesse momento, como a gente precisa ressaltar, o auxílio precisa ser efetivo e urgente, e agora? Não pode deixar para amanhã. Parece que o que nós fizemos foi desligar o botão de funcionamento da economia, e alguns acreditam que você vai apertar o botão de relegar daqui a três meses, sem consequências. E isso, de fato, não existe, principalmente para os pequenos negócios. Então, a ajuda do governo, até estímulos de expansão monetária, eles são urgentes, necessários, e precisam ser realizados agora. Obviamente, futuramente, a gente vai precisar ter mais atenção a medidas fiscais, a contenção fiscal, mais a atitude e os auxílios precisam ser prestados agora, no meio do furacão, no meio dessa crise. Então, nós assistimos algumas medidas no direcionamento correto, como o auxílio emergencial, foi uma medida adequada, o governo estuda até a postergação desse benefício. Assistimos, do lado fiscal, também postergação do pagamento de impostos, vencimentos de impostos foram postergados. E algumas medidas dos governos do município, que eu vejo mais com medidas tímulos, a gente não tem assistido muitas medidas de auxílio aos pequenos negócios. Até porque, infelizmente, existe um embate político grande, parece, entre o governo federal e os estados, que vem atrapalhando o combate às medidas econômicas que precisam ser adotadas para ajudar a população, os pequenos negócios e a economia nacional. Sim, e até o senhor falava sobre não ser fácil e simples, assim, desligar o botão da economia e religar, como, por exemplo, o caso das 600 mil pequenas empresas já fechadas, o senhor trouxe para a gente esse dado. Essa empresa, muitas delas, podem querer, claro, ter a vontade de retomar o trabalho passado, agora, esse período mais drástico da pandemia. Mas, se ela realmente quebrou, ela se endividou, teve que, vai ter que lidar com processos de demissões, de fechamento todo da empresa, de taxas, tributos que podem, possam ter ficado possivelmente em abertos. Ou seja, não vai ser muito fácil essa reabertura para as empresas que desejarem isso. Elas vão estar num passo muito atrás, vão estar com devedoras, não? Exatamente isso, Adriana. Esse é um grande ponto. Eu costumo, eu repito essa frase do desligar a economia e religar, é para as pessoas identificarem que essas consequências de um isolamento social e de restrição, um não funcionamento da economia durante um largo período, ele vai trazer consequências que serão irremediáveis. Você não vai conseguir consertar. Então, vamos imaginar aquele dono do restaurante que já está sem funcionar, e há 60 dias o seu restaurante. Ele vai demitir funcionários, aqueles funcionários que têm um círculo familiar que dependem financeiramente, vai afetar aquelas famílias, possivelmente não vai pagar os impostos devidos, e ele vai ter uma situação financeira muito pior do que estava no momento anterior à grande crise do Covid. Ou seja, ele não vai retomar o negócio dele. Aquele fechamento do negócio dele vai ser irreversível. Ele não vai conseguir retomar o negócio dele mais. Aquele negócio não existe mais. Então, para a economia, essas consequências que podem ser irreversíveis são realmente drásticas e preocupantes. É uma pena, porque são várias pessoas que querem trabalhar, os funcionários, os garçons, os caixas, por exemplo, desse restaurante, o dono do restaurante, o entregador da comida, o cozinheiro, todo mundo querendo trabalhar, mas tendo sido freado por esse momento trágico realmente. Para encerrar, Ivo, gostaria de saber então da sua visão. A gente tem acompanhado tanto o drama da saúde versus economia, parece, e quando na verdade os dois assuntos, mais do que nunca, têm que caminhar juntos. Então, tem quem conteste a quarentena total e absoluta, a possibilidade de lockdowns, de prorrogação dessa quarentena, falando especialmente da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. O governador João Dória prorrogou a quarentena já uma vez, agora até o dia 31 de maio. O senhor acredita que já o comércio já poderia ir voltando aos poucos, de forma gradual, não absolutamente todos, com todos os cuidados possíveis, mas já a partir agora, então, do dia 1º de junho? Adriana, quanto mais demorar a reabertura gradual da economia, maiores serão os impactos. A verdade é que a gente vive uma situação em que é uma doença nova, em que até os especialistas, os médicos, não têm opiniões definitivas. É tudo muito novo. Então, a gente não tem certeza ou convicção de algumas consequências ou de algumas medidas restritivas sanitárias que seriam realmente, de fato, eficientes no combate do coronavírus. Como eu retratei, é uma situação médica nova. Agora, precisamos estar bastante atentos às consequências econômicas, porque elas serão definitivas. Nós assistimos alguns países adotarem medidas menos restritivas de locomoção, não uma quarentena total e restrita e com bastante sucesso. Então, acredito, sim, que deveria existir uma reabertura gradual da economia, com todos os cuidados sanitários e necessários para esse momento tão delicado, e que a preservação de vidas, medidas médicas e sanitárias, conversassem com as medidas de proteção econômica. Essas duas matérias, elas coexistem e têm tamanho e importâncias tão relevantes quanto uma e outra. A gente não pode preterir uma delas. Então, acredito, sim, que poderia ocorrer uma reabertura gradual da economia, com todos esses citados cuidados médicos e sanitários, porque, se isso não ocorrer a cada dia que passa, a situação de reversibilidade da situação, dessa degradação econômica, se torna mais complexa. Como o senhor falou, realmente, a cada dia que passa, a gente nem sabe quantas outras empresas não estão quebrando e por trás desse fechamento da empresa, milhares de coisas acontecendo, como a gente citou muitas delas aqui, além do total entristecimento de muitas famílias e até a falta total do dinheiro também para poder sobreviver, que também é saúde, se alimentar, se cuidar, poder pagar remédios e médico até, se preciso, a gente espera que não, né? Muito obrigada, a gente conversou com o especialista em finanças e investimentos, Ivo Brandão, boa sexta-feira e fim de semana, valeu pelo bate-papo. Obrigado, Adriana, boa sexta-feira e tudo de bom para todos nós. Tudo de bom, valeu. E tudo de bom, valeu. E tudo de bom, valeu. E tudo de bom, valeu.